E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente trouxe para vocês um Fiesta motor ZTEC Rokan 1.6, o mesmo motor da X-Port que a gente gravou esses dias. A gente vai falar para vocês da diferença entre o Fiesta e a X-Port. Vale lembrar que a mecânica é a mesma, tá? O motor e o câmbio. Roda a vinheta! Esse é o motor 1.6 ZTEC Rokan, tá? Abastecido com etanol, gera aproximadamente 110 cavalos, tá? O torque fica na casa dos 15,8 kgfm, tá? Abastecido com etanol, disponível já é 4.250 rpm, tá bom? Então, eu sempre falo, já, terceiro carro foi essa mecânica aqui que eu gravo, tá? Um foi 1.0, Fiesta 1.0, a outra foi o Ford X-Port e esse o Fiesta com motor 1.6 também, tá? Eu sempre falo dessa peça aqui, que dá problema, tá? Ele trinca esse cavalete aqui de água e começa a vazar e vira uma anarquia e ser arriscado até perder o cabeçote, tá? Esses dias, um inscrito do nosso canal relatou que ele já teve duas EcoSport com o mesmo motor e as duas deu problema, tá? Então, se você for comprar um carro desse, que vale na casa dos 20 mil reais, mais ou menos, você precisa ficar atento a isso, beleza? No mais, é mecânica tranquila, tá? É... troca de óleo, é... normal, verificar a água sempre e tudo vai estar super tranquilo, tá bom? Esse aqui tá com pneuzinho 175, 65, aro 14, tá? Calotinha, mas tinha a versão também com roda de liga leve, tá? Se você conseguir achar pra comprar, show de bola! Aqui ele vinha com um emblema escrito CLASS, tá? Alusivo à versão dele, que esse é 1.6 CLASS, tá bom? As lanternas, vocês já conhecem, tá? A bela traseira, as peças que é muito bonitas, eu prefiro esse ao sedã, tá? A gente vai mostrar um pouquinho do porta-malas pra vocês. O porta-malas aqui tem um botão no painel, tá? Tá? Elétrico, tem a abertura elétrica. Todo forradinho, tá? Exceto aqui onde tira e coloca as malas. Bagajito, provavelmente já foi refeito com o logo da Ford aqui. Mas é todo forradinho. Aqui o triângulo de segurança, o estepe. Forradinho de carpete. Ele tem 305 litros de capacidade, tá? É maior do que da X-Sport, que tem 296. Aqui também em cima na tampa é forradinho. Beleza? Pessoal, aqui ó, você vê como a Ford caprichava nos carros, né? Tecidinho na porta, um plástico de boa qualidade. Aqui manivela, alto-falante nas portas. E aqui é igual a X-Sport, né? Faltou uma moldura aqui de plástico pra poder dar um acabamento melhor. Mas nada que desabone o carro, não. O banco aqui é côncavo, tá? Então tá regulado pra mim lá, um metro e setenta de altura eu tenho. Sobram aqui, ó, cinco dedos. O carro é bem confortável, tá? Eu já viajei com ele várias vezes aí, é bem confortável. O espaço aqui pras pernas é bom. Então o túnel é mediano, tá? Não é muito alto nem muito baixo. Tem um bom espaço aqui. O cinto três pontos pra quem vai nas laterais. Tranquilo? O espaço pra cabeça aqui tem quase um palmo. Tá? Se a pessoa for um pouquinho mais alta ainda dá pra andar tranquilamente. No meio somente o cinto subabdominal, tá? E encosto de cabeça somente nas laterais também. Beleza? Vale lembrar que o Fiesta só foi um facelift. Tá? Trocaram a frente. É aquele vídeo que eu mostrei pra vocês. 2011, 12 e 13. É o último que veio com airbag e ABS. Tranquilo? Pessoal, aqui o acabamento igualmente lá de trás, tá? Muito bom. Tecidinho nas portas, alto-falante. Aqui um porta-treco. Os vidros elétricos na frente, tá? Trava elétrica. E aqui também, ó. Alto a mão dura aqui que eu falo, né? Pra ficar com acabamento melhor. Mas o carpeta até é de boa qualidade. Tranquilo? Aqui o banco tem regulagem de altura. Isso é muito bom. Às vezes a pessoa tem a estatura um pouquinho mais baixa, então consegue dirigir. Vale lembrar que o volante não tem regulagem de altura e nem de profundidade, tá? E esse carro também não tem computador de bordo igual a EcoSport. Beleza? Pessoal, aqui, ó. Marcador de RPM, tá? Rotações por minuto. Aqui é a quilometragem. Esse carro tá com 104 mil quilômetros. Aqui o medidor de temperatura. Do líquido de arrefecimento. Marcador de combustível. E aqui o velocímetro, tá? Esse não faz check control ainda igual a EcoSport faz, tá? Aqui o limpador de para-brisa e o limpador do vidro traseiro. E aqui, tá acendeu os faróis, tá? E aqui é o botão que eu falei pra vocês. Aqui abre o porta-malas, tá? E aqui, o desembaçador do vidro traseiro. E aqui os controles do ar-condicionado. Alavanca de câmbio. Os câmbios são muito justinhos, tá? Cinco velocidades. Aqui a tomadinha 12 volts. E tem bastante porta-trecos esse carro, né? Lembra até a EcoSport. Bastante. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui no meio. Aqui. Aqui e ali. Aqui também tem. Cabe bastante coisa. Aqui um porta-canetas. É iluminada, mas a lâmpada tá pifada. Tá? Hoje a gente veio filmar numa fazenda, tá? Pra mudar um pouquinho do nosso conteúdo aí. A gente veio filmar numa fazenda hoje. Só pra mostrar um ambiente, um cenário um pouquinho diferente pra vocês, tá? Aqui o parasol. Com o espelho. Sem iluminação. Aqui o outro também. Sem iluminação. A iluminação fica aqui. Ele tem o PQP, tá? Nos três lugares. Vale lembrar que a Volkswagen e demais modelos aí, demais montadores estão tirando isso. Tá bom? Então, vamos levar esse carro pra dar uma volta agora e ver como é que é. Vamos fazer ele pegar um pouquinho de poeira. Vamos lá levar o Fiestinha pra dar um rolê. Se eu fosse comprar um carro desse hoje, se eu tivesse vinte mil reais na conta, a minha opção seria um desse aqui, tá? Um ponto seis. Que é bem ágil, tá? Diga-se de passagem. A EcoSport eu achei um pouquinho lenta. Se ligar o ar-condicionado na subida, então, acabou o carro, né? Parece um ponto zero. Mas é por causa do peso, né, galera? Ela tem 124 quilos a mais que esse carro aqui. E isso influencia no resultado final do carro, desempenho, tá? Esse carro aqui é bem tranquilo de dirigir, tá? Ele tem bastante espaço de vidro assado aí. Então, pra você fazer manobra é super bom. O ar-condicionado gela bem. Então, se você procura um carro aí, na casa dos vinte mil reais, tem uma boa opção. Eu digo que é melhor do que Gol, né? Porque o carro lá é um pouquinho mais duro. Fica um pouquinho comprometido o conforto do carro aí, tá bom? Vou pedir pra minha filha mostrar um pouquinho aqui do lugar que a gente tá filmando. É um lugar bem bonito. Agora vamos voltar aqui pelos detalhes do carro. Pessoal, esse carro, ele não é tão gastão igual ao EcoSport, não, tá? Apesar dele ter um tanque de combustível pequeno. Ele faz aí uma média mais ou menos no etanol, 7,3 no etanol, 9,2 na gasolina, tá? Isso falando de cidade. E na estrada, 8,6 no etanol e 13,2 na gasolina. Eu já viajei com esse carro três vezes. Na viagem de 300 quilômetros pra ir e 300 pra voltar, ele fez 14 na gasolina, tá? Eu fiz média de bomba, tá? Porque ele não tem computador de bordo. Então eu fiz média de bomba, tá? Autonomia, 497 quilômetros. Desde a da cidade, só com gasolina, tá? E 713 se for só estrada. Beleza? Não vou acelerar o carro aqui pra não encher o carro de poeira, né, galera? Rapaz, me emprestou o carro pra filmar. Todo limpinho, todo caprichado. Você vê que o painel, ó. O carro mora no meio da fazenda. E vive limpo desse jeito, né? Uma sugestão pra vocês que forem comprar carro, tá? Hoje em dia, o preço dos carros usados estão subindo de avião, tá, galera? Tá subindo drasticamente. Então, pega o carro, vai dar uma volta, anda bastante, leva no seu mecânico, tá? É super importante você fazer isso pra você não fazer uma compra errada. Porque você comprar uma bomba, já era, tá? Você vai gastar uma fortuna de dinheiro arrumando o carro, tá? Esse carro aqui já deu problema na válvula termostática, tá? Mandou trocar e ficou bom. Agora ele demora mais pra esquentar. Antes ele esquentava muito rápido. Se andava cerca de 1km, o carro já tava com a temperatura lá no meio. Agora não. Mas pode olhar aqui que a gente já andou 1km aqui, ó. Tá 1 quarto de temperatura ainda. Então, se você for comprar o carro, dá uma boa olhada nele aí. E mesmo que você, com o mecânico, fale que o carro tá bom, manda fazer uma revisão. Limpeza do líquido de arrefecimento, tá? Manda fazer um check-up aí pra você ter tranquilidade na hora de viajar e pegar a estrada com a tua família. Beleza? Vou parar aqui pra me despedir de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Por favor. Os números estão subindo. A gente já tá com 260 inscritos. Graças a Deus. Graças a vocês, tá? Eu agradeço mais uma vez a audiência. E conto com vocês para o próximo vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.